Volta, Léo Godói de frente a Fernandinho, bateu no canto, é gol! Gol! Atlético, Atlético, é do Atlético! Fernandinho! Na entrada da grande área, um canhão, ela vai no canto, o esquerdo no chão, indefensável pra Jandê, empada o buracão, Fernandinho não é muito a dele fazer o golzão, e quando faz, faz bonito, hein? Empada o Atlético na Liga Arena, um buracão, um pro São Paulo, Jandrei não tem jeito, tá feito, um a um! Fernandinho não é muito a dele fazer o golzão, e esse foi bonito, hein Paulo Dovali!